Prepara-se, a peranha vai começar A peranha vai começar, a peranha vai começar Se tu vê ela de ouro, é o peranha que tá comendo O danado soca firme e o maluquinho que joga dentro Se tu vê ela de ouro, é o peranha que tá comendo O lala que soca firme e o pato que joga dentro Se tu vê ela de ouro, é o dragãozinho que tá comendo O pitique soca firme e o índio que joga dentro Ela tá de ouro, ela tá ostentando É tropa, é tropa do castela que tá patrocinando Irã e o maluquinho, botou sua porrada seca Tomei um maluinalar, botou sua porrada seca Toma a rajada na bucita, na bucita, na bucita, na bucita, na bucita Então olí o bar uma que é Austrália é a menina safada Quer santa na vara Se tu vê ela de ouro é o piranha que tá comendo O danado só café meu maluquinho que joga sempre Se tu vê ela de ouro é o piranha que tá comendo O Lala que soca firme e o Patu que joga dentro Se tu vê ela de ouro, é o dragãozinho que tá comendo O Piti que soca firme e o Intu que joga dentro Ela tá de ouro, ela tá ostentando É a tropa do Castela que tá patrocinando Ela tá de ouro, ela tá ostentando É a tropa do Castela que tá patrocinando O Piranha e o Maluquim, botou sua porrada seca O meu Manu Alá, botou sua porrada seca Toma rajada na busita, na busita, na busita, na busita, na busita, na busita, na busita Então, então, Olibaba, ela quer Austrália, menina safada Que se eu não tá na vara Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás que eu vou te passar